Música No episódio passado fomos até a Ponta do Cururu, um lugar considerado imperdível no turismo aqui de Alter do Chão. Nesse episódio, no 11º episódio, vamos fazer um passeio aqui pela vila para que você conheça um lugar que tem cerca de 8 mil habitantes. E essa praia aqui no fundo, no auge do verão, é um espetáculo, um espetáculo à parte, a praia de Alter do Chão. E nesse passeio de hoje queremos que você, além da culinária, um prato especial aqui do restaurante Farol da Ilha, você vai conhecer também a Serra Piroca. Quem gosta de aventura é um prato cheio. A gente sempre pede para você se inscrever aqui no canal, porque é a chance que nós temos de saber se você está gostando ou não. Você se inscreve no canal para dar moral para a gente, aperte no sininho aí para acompanhar as nossas aventuras. Nesse episódio, a gente quer dizer para você que um dia em Alter do Chão, há muito, num dia há muito o que fazer por aqui. Você pode fazer essa preferência. Existem muitos lugares para você frequentar. Mas assim, um dia aqui, você tem o que fazer. Não é à toa que uma quantidade enorme de gente cada vez mais procura esse lugar, que é um dos mais disputados destinos turísticos da Amazônia hoje. Poder fazer caminhadas, conhecer lojas de artesanato, de repente entrar num barzinho desses que estão próximo aqui à praça, um restaurante também bem localizado aqui na praça, ou mesmo circular por entre as ruas para conhecer, interagir com a comunidade. E claro, você não pode perder nunca a oportunidade de ir para a praia ou de contemplá-la, mesmo que de longe. Alter do Chão é um lugar que surpreende. O turista tem a condição de passar um dia aqui em Alter do Chão curtindo a vila? Eu acredito que eles têm condição de passar não só um dia, mas até uma semana, porque o pessoal aqui ultimamente tem variado, tem diversificado o modo de lazer. Você tem as lojas de artesanatos aqui, com produtos da região. Nós temos aqui também o pessoal que faz o show, o carimbó, o chorinho toda sexta-feira. Isso aí tem trazido um atrativo maior. Eu tenho assim, pessoal, os turistas que vêm, o pessoal que vem do sudeste, eles falam que eles ainda deixaram muitas coisas sem ver, sem visitar, pelas belezas, pelos atrativos. Como a gente falou que aqui na vila tem muito o que fazer durante um dia, é claro que você vai passear, você vai conhecer aqui, olha só, na frente, bater um papo com as pessoas, conhecer pessoas que passam férias por aqui e também aquelas que moram em Alter do Chão. E uma imagem bem curiosa, bem interessante, é claro que é a praia. Isso aí todo mundo sabe que é um espetáculo. Agora, um outro que chama a atenção, que já é um passeio, também é a Serra Piroca. É um lugar realmente que inclui aventura, inclui caminhada, inclui esforço físico. E a gente recomenda muito que você faça esse passeio. Agora, tem um detalhe muito importante. Se você preferir fazer esse passeio para a Serra Piroca, contrate ou um guia ou um condutor de turismo aqui da vila. Nunca faça esse passeio sozinho. Você fez agora esse passeio, aproveitou com a gente, te mostrou a Serra Piroca. É claro que vai dar uma fome, né? E você tem aqui boas alternativas para se deleitar com a culinária regional. Mas tem aqui um restaurante que fica bem de frente para essa praia maravilhosa que é o restaurante Farol da Iba. A gente recomenda ter uns pratos. Vamos lá! Eu, quando viajo, por exemplo, eu gosto muito de comer o que é da região, o que a região tem a oferecer e seus produtos. Então, baseado nisso, eu desenvolvi meu cardápio. E hoje temos aqui um medalhão que em vez de ser de carne é de peixe, envolto com pirarucu defumado, que seria o bacon. Com uma crosta de alhos e o purê de gerimum, que é típico daqui. Aí o outro prato é um peixe envolto na folha de bananeira recheado com uma farofa de camarão e banana, que é mais conhecida como apoqueca, quando fazem piracaia, acompanhado de um arroz feito com ervas amazônicas, escória, favaca, jambu, o nosso famoso cheiro verde e queijo coalho. Desenvolveu uma carta de drinks com as nossas frutas e com as nossas especiarias e algumas pimentas da região. Hora da mesa em Alté do Chão. Olha, não é querer falar mal, não. Mas é bom demais. Tchau, tchau. A culinária Deu para sentir no prato, feito com todo o carinho lá pela Débora Diniz, lá do restaurante Farol da Ilha. Assim, até porque hoje a culinária paraense está na moda, está ganhando destaque no Brasil inteiro, até no mundo, a culinária paraense. Mas o que eu queria perguntar para você é se você está gostando das pautas que nós estamos apresentando. De repente você tem uma sugestão para nos dar, a gente quer saber o que é que você pensa a respeito desses assuntos que nós estamos tratando. Comente no canal, dê uma dica para a gente, é um lugar que a gente possa ir. Compartilhe até, dê uma moral para o canal. Ainda vai levar você em lugares que você vai se amarrar. Tá certo? Recomendo para os seus amigos o canal Turismo Aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri